Eu tô no toque da F8 sentaço Boladão no baile, hoje eu vou extravasar Na garupa, a loira e a morena Tudo no esquema, querem dominar Passei bolado, te olhei No grau eu acelerei Hoje eu vou colocar essa pra cá Pra arrastar, pra arrastar, pra arrastar É só bololo e grau, é só bololo e grau Tô passando de foguetão, as novinha apagando pau É só bololo e grau, é só bololo e grau Tô passando de foguetão, as novinha É só bololo e grau, é só bololo e grau Tô passando de foguetão, as novinha apagando pau É só bololo e grau, é só bololo e grau Tô passando de foguetal as novinha Tô passando de foguetal as novinha Eu tô no toque da F8 sentar Boladão no baile, hoje eu vou extravasar Na garupa, a loira e a morena Tudo no esquema, querem dominar Passei bolado, te olhei, no grau eu acelerei Hoje eu vou colocar essa pra cá Pra arrastar, pra arrastar, pra arrastar É só bololo e grau, é só bololo e grau Tô passando de foguetal as novinha É só bololo e grau, é só bololo e grau Tô passando de foguetal as novinha Tô passando de foguetal as novinha Tô passando de foguetal as novinha Planeta todo da f1 spam Obrigado.